Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o chatíssimo, a talentosa Highsmith, escrito pela Joan Schenker, ou Schenker, gente, eu não sei o sobrenome dela, mas enfim, tá aparecendo aí na tela pra vocês, vou escrever aqui, mas enfim. Essa autora dessa biografia da Patricia Highsmith é, na verdade, uma mulher envolvida no teatro, se não me engano ela era produtora de teatro, alguma coisa do tipo, ela não era exatamente uma biógrafa, e talvez seja por isso que esse livro seja tão estranho, mas enfim. Se você me acompanha no Instagram, você deve estar achando esse vídeo estranho, porque afinal de contas eu dei quatro canequinhas de café pra ele no Instagram, mas enfim. Daqui a pouquinho eu vou explicar pra vocês por que eu dei quatro canequinhas, mas não tem nada a ver com a história dessa autora aqui, meu Deus do céu, gente, olha só. Eu vou ler pra vocês como essa biografia começa, e vocês vão entender, porque é o seguinte, o livro inteiro é assim, ela não era legal, raramente era educada, e ninguém que a conhece bem diria que era uma mulher generosa. Patricia Highsmith era uma pessoa horrível, isso de acordo com essa biografia aqui, e esse livro traz tantos depoimentos de pessoas que conviveram com ela, de familiares e etc, que fica realmente difícil a gente não acreditar que ela era realmente assim. Tem umas histórias simplesmente escabrosas sobre essa mulher aqui dentro, gente, vocês não estão entendendo. Bom, vamos lá então. Patricia Highsmith, deixa eu mostrar aqui uma foto pra vocês, a foto da capa tá bem bonitinha, dela segurando um gatinho, mas ela era muito bonita quando jovem, deixa só você, não é? Bem bonitona. Ela era uma das mulheres mais desejadas ali da Nova York dos anos 40, ela não era de Nova York, ela se mudou depois de um tempo lá com a família. A família dela era uma família estranha, o pai e a mãe eram envolvidos com publicidade, o pai abandonou a família, não entendi muito bem porquê. E aí a mãe ficou criando essa filha na casa da avó, então a Patricia Highsmith sempre foi criada por mulheres, ela era lésbica, numa época em que você ser abertamente homossexual era muito complicado nos Estados Unidos, mas ela tinha uma vida sexual altamente, como é que eu vou dizer, movimentada. Teve casos e mais casos aqui com mulheres diversas e a gente vai acompanhar todos esses casos aqui também. Só que ela sempre foi essa pessoa esquisita, que passava o tempo inteiro pensando em formas de matar pessoas e escrevendo compulsivamente. Ela mantinha cadernos numerados com tudo aquilo que ela escrevia ao longo da vida, tudo muito organizadinho, só que aí essa autora vai dizer o seguinte, ah, e nesses cadernos além de terem, assim, ideias pra livros e roteiros e quadrinhos, ela foi uma das primeiras mulheres a escrever roteiro pra quadrinhos, gente. E talvez tenha sido até a primeira, mas enfim. Ela escrevia também suas memórias nesses cadernos, fazia diários, enfim. Só que a autora dessa biografia vai dizer pra gente que ela mentia nos seus diários. E aí ela vai fazer uns contrastes, tipo assim, ela vai dizer que tal dia ela conheceu tal pessoa, eles foram jantar em tal lugar. Só que aí a autora do livro vai dizer assim, não, isso aí não aconteceu naquele dia, aconteceu um mês antes, ela trocou a data. E aí tudo isso me fez ficar pensando, ora, o que adianta pra gente que tá lendo, saber que ela mentia nos seus próprios diários, sabendo que ela não vai poder também contradizer a autora da biografia. Então fica uma coisa assim meio jogada, vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? E ela vai fazer isso várias vezes ao longo do livro. Essa biografia foi escrita depois da morte da Patricia Heisman, que ela faleceu no final dos anos 80, ela teve uma vida longa. Ela tinha a saúde bem debilitada, ela não comia. Ela era uma pessoa que só comia quando ela sentia extrema necessidade de se alimentar. Ela tinha nojo de todo o sistema digestivo e, enfim, sem contar que ela era altamente rabugenta, desagradável na frente das pessoas, principalmente de pessoas que ela não conhecia. Ela odiava dar entrevistas, só que bem jovem, né? Ela escreveu o primeiro livro dela, O Pacto Sinistro, que ficou muito famoso, foi comprado pelo Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock, na época em que ele era o cara em Hollywood, né? A convidou pra um jantar e tal, pra conhecer o set de filmagem, e ela recusou, minha gente. E ela continuava lá, trabalhando naquele escritóriozinho, onde ela fazia lá os roteiros pra essas histórias em quadrinhos. Inclusive, uma pessoa que era apaixonada por ela, que, segundo a biógrafa, foi o Stan Lee. E ela era meio vingativa, então todas as vezes em que ela tinha problemas no relacionamento, ela dava um jeito de encaixar personagens parecidas com essas namoradas dela, e fazia com que coisas horríveis acontecessem com essas personagens nos livros, sabe? E ela raramente estava sozinha, ela sempre tinha uma ou duas ou três namoradas, e sei lá, eu só consigo pensar que essas meninas sentiam algum tipo de atração pela figura estranha que ela era, não sei, misteriosa, vai saber. Mas é isso, e a autora vai contar pra gente também sobre o relacionamento dela com a mãe. As duas tinham um relacionamento doentio, assim, era uma tentando prejudicar a outra o tempo todo, a mãe às vezes tentava se passar por ela e dava umas respostas horrorosas, assim, pra entrevistadores e fãs. Não que a Patrícia fosse uma florzinha, mas daí a mãe ia fazer esse tipo de coisa, enfim, elas tinham brigas homéricas, às vezes na frente das pessoas, se odiavam. E tem um momento aqui no livro em que a gente vai ler também trechos desses diários, desses cadernos. Então, tem um trecho aqui que a autora colocou pra gente, que vai mostrar a Patrícia tentando criar formas de uma criança assassinar sua mãe. É tudo muito bizarro, é disparada a biografia de autor de livro, assim, que eu mais tive dificuldade de engolir, porque ela é, assim, uma pessoa desprezível, meu Deus do céu. Mas, enfim, lembra que eu tinha mostrado a foto pra vocês? Essa aqui é ela, sei lá, aos vinte e poucos anos. É a foto que foi tirada pro pacto sinistro, né, pra contracapa do livro. E foi assim que ela morreu. Ela tinha sessenta e poucos anos, talvez setenta, agora eu já não me lembro. Mas ela foi se acabando ao longo dos anos, né, e aí a autora vai dizer que, né, devido ao uso abusivo de álcool, cigarros e etc, ela foi se acabando e também devido aos desgostos, às desilusões e coisas do tipo. No fim da vida ela se auto-exila, vai pra Suíça, se eu não me engano, e lá, quando ela morre no final dos anos 80, o velório dela foi muito concorrido. Foi transmitido pela televisão e coisas do tipo, enfim, ela era muito esquisita e era muito querida ao mesmo tempo. Talvez porque naquela época as pessoas não tivessem a internet e se interessassem por essa figura misteriosa, aquela coisa toda, e os livros dela. Eu considero os livros dela bons, gente. Eu até hoje só li o talentoso Ripley, que eu reli no mês passado, fiz vídeo aqui pro canal, vou deixar o link lá embaixo, que é provavelmente o livro mais aclamado dela, que faz parte de uma série, ela escreveu, se eu não me engano, quatro ou cinco livros dessa série. Um dos últimos livros publicados, inclusive, foi o último livro da série do Ripley. Ela escreveu o Carol sob um pseudônimo, então depois de velhinha que ela resolveu relançar o livro com o nome dela mesma, reconhecer que ela era a autora daquele livro, porque na época em que aquele livro foi publicado, toda aquela história, né, de amor entre duas mulheres, era um tabuzão terrível, né. Eu tinha até separado o Carol pra ler esse mês também, mas eu fiquei tão, sabe, sei lá, com desgosto tão grande de ter lido essa biografia, que eu falei, ai, deixa pra depois, deixa eu esquecer um pouquinho quem era a Patricia Heisman. Mas tá, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Não é pela Patricia ser essa figura bizarra que eu não gostei desse livro. Eu não gostei desse livro porque ele é escrito de um jeito, assim, não linear, sabe, a autora vai e volta na vida da Patricia, que eu precisei o tempo todo ficar voltando, a linha do tempo, né, no final desse livro você tem uma linha do tempo mostrando ano a ano o que aconteceu na vida dela, pra poder entender melhor, né, exatamente que parte da história da Patricia Heisman, a autora da biografia estava contando aqueles fatos pra gente. Então, resumindo, é um vai e vem danado, mal conectado, nisso dela ficar indo e vindo, ela repete a mesma história trocentas vezes, e tem aquela questão do tempo todo ela ficar dizendo que a gente não pode confiar nos escritos que a Patricia deixou. Como eu disse pra vocês, a autora recolheu também diversos depoimentos, né, de várias pessoas que conviveram com a Patricia Heisman, esses depoimentos estão aqui também, os depoimentos são todos meio parecidos, todo mundo só podia dizer assim, ela era muito desagradável mesmo, ela era mal educada, quando a gente ia visitá-la, ela não oferecia comida, não oferecia nada, a gente passava fome, enfim. Várias pessoas vão contar essas mesmas histórias, e todas essas histórias estão aqui nesse livro. Mas tá, Tatiana, por que você deu quatro canequinhos de café no seu Instagram? Porque este livro aqui é meio que uma enciclopédia de outros autores da mesma época da Patricia Heisman. O que que acontece aqui? Ela transitava meio que timidamente ali nos meios literários daquela época, e toda vez que a autora vai contar pra gente, ah, ela conheceu o capote, ela vai contar algumas histórias interessantes sobre o capote que tinham a ver com a Patricia Heisman. Então esse livro aqui é meio que funcionar na minha estante como uma enciclopédia de autores dos anos 40, 50 e 60. Eu fiz até uma listinha aqui de alguns nomes interessantes de pessoas que a Patricia Heisman conheceu, e que a autora dessa biografia mencionou nesse livro, e incrementou com histórias deles, é tudo muito interessante, gente, olha só. Presta atenção que vocês vão ver que tem gente boa aqui que eu não conhecia, eu nunca li nada da maioria dessas pessoas, por exemplo, Juna Barnes, nunca li nada dela, Shirley Jackson também não, eu tenho um livro dela que eu ganhei e eu ainda não li, preciso ler. Sao Bello, inclusive assim, Patricia Heisman, além de tudo, ela era antissemita, só que ela gostava de Sao Bello por algum motivo, enfim, ela vai contar, a autora do livro vai contar pra gente uma história, né, de como ele chegou na América, e como ele foi pro México e etc, achei bastante interessante, quero ler alguma coisa dele. Da Carson McCullers, eu ganhei um livro da Carson McCullers, o Bruno me deu de presente, eu preciso ler aquele livro. Flannery O'Connor, inclusive Flannery O'Connor, talvez seja tão esquisita quanto a Patricia Heisman, então eu fiquei interessada em ler uma biografia da Flannery O'Connor também. O Truman Capote também, que é o único aqui dessa lista que eu já li, e que eu gosto bastante, gente, adoro o Truman Capote. Ela vai ser meio maldosa com a Harper Lee, ela só vai mencionar qualquer coisa do tipo, ah, ele era amigo de uma riquinha lá, que escreveu um livro também, que deu certo, tá? O Raymond Chandler e a Joyce Carol Woltz. Então tá aqui uma lista de autores tirando o Truman Capote, né, que eu não conheço, que eu preciso conhecer porque eu achei as histórias muito interessantes. E os autores preferidos dela são dois dos meus autores preferidos também, então veja só você, são eles o Dostoyevsky e o Edgar Allan Poe. Então é isso, o livro vale pelas histórias incidentais desses autores da mesma época dela. E é só por isso que eu vou guardar esse livro na minha estante. Até eu ter lido o suficiente de cada um desses autores, pelo menos. Gente, é isso, fica a não dica aí pra vocês. A menos que você tenha interesse também em saber sobre esse período aí dos anos 40, 50 e 60, ali na Nova York. O período de idade mais avançada da autora se passa todo na Europa, enfim. Então tem umas coisas interessantes aqui. Não é um livro que a gente vai dizer assim, nossa, não me acrescentou nada. Como eu disse pra vocês, a listinha de autores ali já me diz muita coisa, mas... Eu não queria dizer isso, mas talvez esse livro seja mal escrito. E como eu não contejei com o original, eu não posso dizer pra vocês se a tradução prejudicou o livro também, então... Vai saber. Eu não tenho a menor intenção de reler esse livro no original, gente. Mas tá aí então a biografia dessa autora esquisitona, mas que tem livros muito bons. O Talentoso Ripley é um livrão, os livros de contos dela também, as coletâneas de contos também são muito boas. Agora eu vou descansar desta autora e quem sabe até o fim do ano eu não leio Carol e faça um vídeo pra gente comentar também. Eu vi o filme que eu gostei bastante, mas enfim, aí a gente conversa depois sobre o filme. Então é isso. Mais uma missão cumprida do meu desafio de 12 livros para 2016. Caso você ainda não tenha visto esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima e lá embaixo na descrição do vídeo também. O livro do mês de junho é então o Doutor Fausto do Thomas Mann. Tô muito ansiosa pra ler Thomas Mann de novo. No ano passado eu li Montanha Mágica e foi espetacular, gente. E é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele joinha e ajudar a compartilhar. Um beijo grande pra todo mundo. Até mais. Tchau. Tchau.